Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, onde todos os dias estamos aqui discutindo novidades, notícias, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sou Pablo Peixote, youtuber que mais trabalha no Brasil, e você já tá liberado almoçar. Vamos falar hoje de Michael Keaton, porque a gente tá tendo um fenômeno muito especial agora no mundo dos rumores, que nós temos um rumor que confirma o rumor. A gente teve o rumor de que Michael Keaton estaria não só assinando com a produção de The Flash, coisa que já foi confirmada pelo diretor do filme, do Eddie Muchetti, então acho que não tem mais dúvida sobre Michael Keaton no filme The Flash. E também que ele faria múltiplas participações, falou-se muito que ele seria uma espécie de Nick Fury do universo DCU, que ele seria um Batman mais velho, mentor dos outros heróis, que faria a organização da liga, mas não estaria envolvido diretamente em combates, deixando os outros heróis mais livres, pra usar seus poderes absurdos, sem ter que ficar se preocupando com um cara vestido de morcego que sem poder nenhum. Teve esse rumor desses outros filmes, dessas outras participações, que não ficaram claras qual seria, se seria uma coisa envolvendo o Batman Beyond, se seria uma coisa envolvendo a próxima Batgirl, não ficou claro, mas a ideia de que o Michael Keaton voltaria para múltiplos filmes se repetiu por algum tempo. O próprio Michael Keaton ainda não confirmou nem o papel no The Flash, ele não está autorizado para falar no papel do The Flash, o que pode significar que existem mais contratos, existem mais coisas a serem acertadas antes dele se declarar realmente parte do elenco. O Andy Muschetti falou que ele está no elenco, mas não há ainda uma confirmação oficial, tanto é que o próprio Michael Keaton, em entrevista no Jimmy Kimmel, falou, desconversou. Disse que não, não sei, talvez, quem sabe, e desconversou, foi falar de abutre, aí o Jimmy Kimmel até brincou que ele seria o Kraven the Hunter, e aí ficou todo mundo louco, meu Deus, será que ele está anunciando... Não é, gente, é uma piada, calma, calma, o Jimmy Kimmel não vai ser Kraven no filme do Homem-Aranha próximo, nem sei se vai ter, Kraven. Pelo visto, não cabe mais ninguém nesse filme. Pare de botar um monte de gente com os filmes. Ele negou, ou seja, ele não está ainda autorizado a revelar, porque é tudo uma questão de marketing, de timing, tem um cronograma, então não é tão simples assim. Mas agora o Michael Sutton, que é um scooper, né, que é um jornalista, tem falado muito sobre a volta do Superman, e até agora ele está se mostrando certo. O Michael Sutton falou que o rumor confirma o rumor, que existe um novo rumor, existe uma nova fofoca, de que o Michael Keaton assinou sim para mais um projeto. São dois agora, que é o The Flash, que já está praticamente em favas contadas, e agora ele assinou para um projeto na HBO Max, de uma série, uma série em live action na HBO Max, interpretando o Batman. O que tocou o alarme na cabeça de todo mundo que leu a matéria, inclusive essa aqui que eu estou olhando, que pode ser o Batman Beyond. O que é que fala aqui? O Michael Sutton disse, Mais uma vez eu perguntei para as minhas fontes se elas poderiam ser citadas diretamente. Três delas concordaram. A primeira pessoa que me procurou com essa notícia disse, o Michael Keaton já assinou o contrato para voltar com o Batman no filme The Flash. E ele acaba de assinar um novo contrato com a HBO para interpretar Bruce Wayne em uma série futura. Não é filme de streaming, é série de TV de Batman. Aí a galera está na louca aqui, Batman Beyond. O rumor, a fonte do Mike Sutton, em uma das três, confirmou Batman Beyond. Confirmou Terry McGillis e Bruce Wayne. Ninguém confirmou. O rumor mais corrente, e eu acho o mais provável, porque é o mais simples, é uma versão de Batman, atenção, que agora pode criar um certo desconforto em você em casa. Uma versão de Batman Beyond com Batgirl. O Batman, mais velho, aposentado, treinando uma pupila. O que teria ecos no lugar comum de qualquer adaptação do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Onde o Batman faz exatamente isso. Ele treina a Carrie Kelly para substituí-lo no combate ao crime. Se eu tivesse que apostar, eles não vão adaptar Batman Beyond literalmente, fielmente, nos quadrinhos. Vamos ver como é que fica a internet, como é que vai ficar a resposta disso. Mas pelo que nós estamos vendo, o que está acontecendo com o mercado de entretenimento, é muito provável que esse Batman seja mulher. É muito provável que seja uma garota. E como a Batgirl é uma personagem que já está sendo trabalhada na Warner há muito tempo, desde o Joss Whedon, lembra? Que a Warner chamou o Joss Whedon para trabalhar com a DC, para fazer Batgirl, não, para salvar a Liga da Justiça. Em troca, ele pediu a Batgirl. E não deu certo nos projetos, porque ele quebrou a Liga da Justiça e perdeu a Batgirl. Depois o Batgirl caiu no colo da Christina Hudson, que está trabalhando nesse roteiro. A Christina Hudson também está trabalhando no roteiro de Flash. E o Flash tem o Michael Keaton. Então a Christina Hudson pode estar escrevendo os dois roteiros com o Batman mais velho. Com o Batman do Tim Burton. Então é mais uma pista de que a coisa pode estar encaminhando para a tal da produção da Batgirl. que vai ter um Batman aposentado nos moldes do Cavaleiro das Trevas. Fazendo aí uma conexão, não sei se vai ser uma história futurista, se não vai. Porque já que o Batman está no nosso mundo, provavelmente não. A gente não vai ter aquele cenário futurista do Batman Beyond, porque o Batman está em uma realidade alternativa. É o Michael Keaton, que o Flash vai trazer. Vai ser uma história contemporânea com o Batman do futuro. Aí que está a dinâmica. Isso já não é mais Batman Beyond. Você já pode descartar uma adaptação fiel ao Batman Beyond, porque não é essa a história. Talvez ele exista, talvez ele conte que ele é o Batman Beyond lá no mundo dele. Que existe um Terry McGillis lá. Mas aqui conosco, provavelmente, é o projeto Batgirl que está saindo do papel. Na minha opinião, não sei. Eu tenho menos fontes que o Mike Santos. O Mike Santos sabe mais do que eu aqui. Mas se eu tivesse que deduzir e usar aqui minha experiência e meu bom senso, eu diria que é o projeto Batgirl que está saindo. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado por assistir. E fica ligado porque tem mais conteúdo hoje em 4 Coisas. Não para. Todo dia conteúdo. Dá uma olhada no vídeo de ontem. O último vídeo que eu postei ontem de domingo. Escolinha do Professor Snyder. Está muito legal. Deu muito trabalho para fazer e quase ninguém viu. Corre lá para deixar o link aqui. para você assistir. Valeu. Aqui ou aqui? Agora eu não lembro. Se estiver aqui, você clica aqui. Se estiver aqui, você clica aqui. Não, é aqui. É aqui mesmo. Obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.